Caraca! Qual é, Marquinhos? Beleza? Não, tá não, Felipe. E você? Beleza também? Porra, que bom, cara. Não, eu disse pra você que não está tudo beleza comigo. Não tô bem. Você não deve ter ouvido direito. Caraca, verdade? Por quê? Ah, cara, perdi emprego, perdi mulher, não sei mais o que fazer da minha vida, tá uma merda. Não, não, não. Eu perguntei por que que você falou não quando eu perguntei se estava tudo bem. Pelo simples motivo de não estar tudo bem. É, mas é que ninguém responde não quando uma pessoa que não é tão íntima da outra pergunta se está tudo bem. As pessoas costumam mentir falando que está tudo bem só pra não gerar aquele climão. Tá, Felipe, mas eu não sei mentir. E aí, tem algum problema? Tem. Claro que tem. Teoricamente essa conversa era pra ser rápida. Eu ia chegar aqui e falar e aí, Marquinhos, tudo bem com você? E você ia mentir pra mim? Fala tudo. E com você, Felipe? Eu ia mentir e falar comigo tudo bem também. A gente ia terminar com uma grande mentira falando show, a gente se vê por aí. Dois tapinhas nas costas, tchau, tchau e benção. Tá, Felipe, olha só. Se você quiser, a gente termina com essa mentira de show, a gente se vê por aí e eu vou embora, a gente finge que não se viu, tá bom? Não tem como, não tem como. Agora que você falou dos seus problemas eu vou ter que fingir e me preocupar com eles, senão eu vou parecer um cara muito egocêntrico. Não precisa disso, Felipe, não tem necessidade. Ai! Cara, tá tudo bem com você? Quê? Se você precisar de alguma coisa, é só pedir, tá bom? Preciso de dinheiro, Felipe. Tamo junto. Eu disse pra você que eu preciso de dinheiro. Caraca, é verdade. É, soltei. É porque quando alguém fala se você precisar de alguma coisa é só pedir, a outra pessoa entende que essa pessoa tá mentindo e fala, pode deixar, ninguém fala assim na lata. Porra, faz o seguinte, Felipe, deixa pra lá, tamo junto, a gente se vê por aí, até outro dia, tchau, até mais, nunca mais, tchau. Ô Marquinho, tu ainda tem meu telefone, não tem? Não, apaguei. Ninguém fala que apagou, a pessoa fala tem, vamos marcar um show no final de semana. Que isso? A gente tá com camisa de cachorro, cara. Agora que eu me liguei. Os dois chamam camisa de cachorro. Hein? O meu também é. O meu também. É, os dois talentinos e um cachorro. Caralho. O meu é que é de aluguel. O meu é o Pulp Fiction. Caralho, que bizarro isso, né? Parece que é combinado, né? Se fosse combinado, não ia ser. Vai ter que ter sangue aqui então. É, vai explodir.